O Carimbó, a dança típica do Pará, é o mais novo patrimônio cultural brasileiro na categoria de bens e materiais. Agora o Brasil conta com 31 registros como esse, entre formas de expressão, lugares, festas e saberes. A aprovação do registro aconteceu durante reunião do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural, no IFAM, o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. A transformação do Carimbó em patrimônio oficializa o compromisso do governo e da sociedade na preservação dessa expressão artística. Hoje existem mais de 100 grupos de Carimbó em todo o estado do Pará e todos eles seguem influências da tradição indígena, africana e portuguesa. Não só a música, mas os instrumentos, as roupas e a própria maneira de passar o conhecimento do Carimbó para as novas gerações são próprias dessas comunidades. De Brasília, Carolina Rocha.